O nosso chão vai amassar, você vai dançar em outra cursa E não pode parar, dançar na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você nasce assim comigo, devagarinho, cante-se Vai lá comigo pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, devagarinho, cante-se Vamos juntos, chamei, cante-se O nosso chão vai continuar E dança assim pra mim, devagarinho, cante-se Vamos juntos, amigas O nosso chão vai continuar Vamos pra lançar, senhor E a galera do forró O nosso chão vai começar, você vai dançar em outra cursa O nosso chão vai começar, você vai dançar em outra cursa O nosso chão vai começar, você vai dançar em outra cursa E não pode parar, dançar na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dansa assim comigo, devagarinho, cante-se Vai lá comigo pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, devagar no zonas Vamos juntos, chamei, cante-se Vamos para a sessão!